Gente, hoje a repórter Maíra Guedes fez um passeio super legal para conhecer um projeto de recuperação de nascentes lá na região do Gama. Vamos bora ver junto? Coloca na tela que é top demais. A abelha não se incomoda com a câmera, se alimenta da planta sem preocupação. O pássaro não faz diferente, parece até fazer pose para aparecer na filmagem. Enquanto isso, a coruja observa tudo de longe, bem calma por sinal. A vida por aqui é sempre assim, em harmonia, em paz. O lugar onde todos esses bichos se encontram e dividem espaço com plantas e frutos típicos do cerrado, fica no núcleo rural Casa Grande no Gama, uma área verde preservada pela própria comunidade. Por aqui, moradores voluntários ajudam a preservar o ambiente. Hoje, a nascente aqui do Casa Grande é o Corrego dos Pintos. É uma realidade, está rearborizada, está limpa e mantém aquele cuidado anual do jeito que deve realmente ser. Todos os anos, nessa época de seco, os voluntários fazem uma força-tarefa para evitar que as queimadas destruam a área verde. Os resultados vieram. Há quase 20 anos não é registrado incêndio no local. Tomé se orgulha disso. Morador da Asa Norte, ele faz questão de percorrer quase 40 quilômetros para ajudar no mutirão. Faz isso há quatro anos. Eu vou atrás cortando esses galhos que costumam cruzar aqui por cima. Se o fogo vier, dificulta, né? Porque vai que seque mais e o fogo ele passa com uns fagulhas, né? Então a finalidade é essa. Pode ver que está bem aberto na trilha aqui. Vale a pena ajudar? Vale muito. Consciência do dever cumprido, né? Com a natureza e com os amigos aqui da região. Esse mutirão para preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo evitar grandes queimadas nessa região que a gente está, começou há 17 anos com um propósito. O propósito de proteger essa nascente aqui, o Córrego dos Pintos. Essa nascente, ela vai desaguar lá no Córrego Ponte Alta e o Córrego Ponte Alta também vai para Corumbá. Nesse espaço que nós estamos, é o início da nascente. Vou pedir para o Régis mostrar para a gente. É uma mata bem fechadinha, inclusive uma característica de que esse local está sendo bem preservado. Essa nascente começa bem ali, ó. Onde está caindo aquela aguinha, o acesso ali é um pouquinho complicado para a gente mostrar bem de pertinho. Mas são dois quilômetros e meio até chegar nesse Córrego Ponte Alta. E esse trabalho todo de preservação começou também por iniciativa aqui do Paulo. Paulo, você acompanha isso há muito tempo, né? Em 2001, nós verificamos a necessidade de fazer a proteção da nascente do Córrego dos Pintos. Nosso primeiro passo foi o quê? Fazemos o acercamento da área, fazemos a limpeza e o plantio de mudas que vem ocorrendo a cada ano. Nós já estamos com mais de 500 mudas típicas do cerrado, como IP, Landim, Pombal, Pombeiro. E o nosso objetivo é o quê? Que a gente conserva, preservar essa água que é importante para a natureza, importante para o ser humano e preservar a nossa própria vida. Quando vocês começaram esse trabalho de preservação desse espaço aqui, como é que estava aqui? Tinha, o meio ambiente realmente já estava bem degradado? Nós estávamos num momento que teria que ser feito. A vegetação estava rasteira, nós fizemos o replantio, tivemos que fazer uma limpeza detalhada, onde nós chegamos a retirar quatro caminhões de lixo em túlio da região. É claro que preservar é difícil, conservar também é difícil. Porque nós precisamos de quê? De que seja feito anualmente com espírito de proteção. A natureza só tem a agradecer. A área da Nascente hoje está recuperada e é visitada com frequência por estudantes e escoteiros. Mas quem passa por aqui tem de seguir as regras. Placas com dicas para preservar a natureza estão por todos os lados. A gente vem apoiando esse projeto desde o começo, já são mais de 17 anos. E uma das preocupações que a gente tem é de fazer toda a sinalização. Vêm pessoas fazendo a visita, então a gente tem esse cuidado de preparar a área para que todo mundo entenda que, além de a gente poder desfrutar desse ambiente, a gente precisa preservá-lo. Então a gente faz toda a sinalização desse setor. Além de outros trabalhos que a gente já vem fazendo há muito tempo com essa comunidade. Até porque para nós, do Rômulo Centro Castelo Forte, é um orgulho estar fazendo parte desse projeto que, como você viu, é Corumbá, né? Então é uma água que começa aqui e volta de novo para a gente. Aos 88 anos, seu Aníbal se emociona ao ver que a Nascente está recuperada. Nós ainda hoje incutimos nas crianças o amor à natureza. Eu tenho um domingo de nazer, onde eu recebo mil crianças todo mês. E nós repartimos muito lixo, mas as crianças não jogam nem o lixo no chão. Mas depois dessa caminhada aí do trabalho duro do pessoal que já está aí fazendo esse serviço de preservação, a gente veio para esse cantinho aqui, embaixo dessas árvores, está respirando um arzinho fresco, bebeu uma água, porque também ninguém é de ferro, a caminhada foi longa. Mas o melhor não é isso, irmão, viu? Sabe qual é o melhor? Obrigada. O melhor disso tudo é que depois desse trabalho todo a gente vai ficar sentadinha aqui para esperar aquilo ali, ó. O churrasco. Churrasco que está sendo preparado como recompensa para esse trabalho todo. Enquanto a gente finaliza essa reportagem, a gente fica aqui sentindo o cheirinho. E para vocês, até a próxima. E para vocês, até a próxima.